A minha alma está a parvo. É mesmo para cada sítio. Não tinha nada de extravagante. A casa pertence à congregação de São Vicente e graças ao serviço, voluntário de devotas senhoras, engaria fundos que se destinam a obras de caridade. O Padreca é quem serliou tudo. São séculos de intolerância, tutelada pelo Turcumada. Resta-lhes a pedofilia. O arcebispo de Milhouti, o Padre Frederico, etc. Parece que este time não sei onde. Tens essa impressão de irrealidade porque estiveste, de facto, no outro mundo. Mas não te preocupes. Regressaste viva diante os espetos. Cheirava a mofo. É o cheiro do mundo das quimeras. Salude e deputaciones. À tua. Pelo menos serviam-me bebidas alcoólicas. É uma pequena concessão aos tempos modernos. A única, aliás. É bom que haja alguém que se ocupe dos pobres. Não têm feito outra coisa há que séculos. Há falta de melhor. Até engenhocaram uma religião para os consoar. A vida foi sempre má para os pobres. Por isso, é que se lembraram de enfiar uma grande patranha nos cornos de um carpinteiro, a quem a mulher, uma puta judia, apareceu de barriga. Que não desse ouvidos. Não me pertence às estribeiras. Que o caso não era de repúdio. Antes, pelo contrário. Tinha havido, é certo, intervenção divina. Obra de uma pomba. Mas estava tudo nos conformes. Em estado de graça. Mais e melhor. Enquanto a aldeola ria a bandeiras despregadas, convenceram o Nécio que a boa nova era para ser espalhada pelo mundo fora. Finalmente, coisa nunca vista, ia nascer o filho de Deus. Tarde, piaste, arrepelava-se José, tocado pela luz. Ó Maria, descobrimos a imaculada fornicação e esqueci-me de apontar a fórmula. Olhou de sujeleio para os pacóvios da terrinha, fez a trouxa e abalou pela mulher a cavalo num burro. Talvez tenha deitado contas à vida e chegado à conclusão que não caiam para o susto. O bendito fruto fez-se homem e como qualquer pantomimeiro que se preza limitou-se a papaguear a lenga-lenga, toda a gente já estava farta de saber que esta vida é um vale de lágrimas. morreu na cruz. Pois morreu. E com um grande alarido. Só ao fim de três dias é que conseguiram descalçar a bota e logo arranjaram um modo de o ressuscitar para que a farsa acabasse em bem. bem para ele e ainda melhor para nós. Faltavam umas rezas e umas benzeluras para edulcurar a outra vida. A do Alain. Só dele bem conhecido. Por lá ter estado na companhia do pai. Nessa sim é que iria ser bom. Um mar de rosas. Um rega bofe. E porque não um encher até mais não ademais ter sécula sécula. E qual é a solução? Não há. O suicídio é uma solução. Se é e há quem defenda que é não me interessa. Só o problema é interessante. Nunca há solução. E o ser humano ou o que dele resta tem que ser capaz de viver com a insolubilidade da própria vida. Há tempos quando andava absorvido no périplo etíope entrei numa farmácia para viar um rol extenso bem afregizado. Revolucidos. Alcool canfurado. Sinapismos. Amoníaco ou alcalo e volátil. Farinha de mostarda. Extrato de Saturno. Analgésicos. Antipirina. Bálsamo tranquilo. Laudano de Sittenham. Vomitivo. Ipocaquenha. Purgativos. Maná. Magnésia calcinada. Óleo de mamona. Sulfato de soda. Ruibarbo. Estípticos. Naftolbeta. Bismuto. Subnitrato. Antifibril. Quinino. Supuríferos. Cloralsulfonal. Anticépticos. Mercurocromo. Água oxigenada. Diversos. Algodão hidrófilo. Ligaduras. Adesivo. Nitrato de prata. Álcool. Héter. Linhaça. Bicarbonato de soda. Vaselina. Talco. Glicerina. Deves ter gasto uma fortuna. Não olhei a meios. O corno de África não é para brincadeiras. Preparei a expedição com toda a minúcia, sem descurar o mais ínfimo pormenor. Pensaste em tudo. Tu trataste de uma coisa. Não era para mim. Era para impressionar os abixinhos. Ocorreu-me que seria bem recebida à chegada em clima de festa. Só pele e osso. Quando estiver queimado, é um ínfimo sem tirar nem pôr. Em sinal de gratidão, pelo bom acolhimento, eu abri a mala, distribui aos fármacos pelos aborígenes e punha-me a sarar-lhes as feridas. Estou a tentar imaginar-te imbuído de verdadeiro espírito missionário. Mas Deus me perdoe, só consigo ver-te agarrado ao primeiro par de mamas de te aparecer. Dizem que são muito bonitas e feitas a teu gosto. Ah, sim? Não lhes tenho ouvido o choro. São mais dadas a cantigas. Quem chora ao pé de quem chora, fica sempre a chorar.